A CIDADE NO BRASIL Mas e os outros? Eles vão me perdoar por todas as coisas terríveis que eu fiz? Caroline, por favor, apresente-se a ponte. Os outros Rangers querem ver você. Que ótimo. Vão me largar no primeiro buraco negro. Tem um bem perto. Brincadeira. É. Oi, pessoal. Vocês queriam me ver? É. Bom, nós conversamos... E tomamos uma decisão importante. Tomaram, é? Foi. Baseada nos seus atos. Nós decidimos que só há uma coisa a fazer. E isso faz de você... Uma Power Ranger honorária. Ai, 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 eu já fiz tudo mesmo. Quem está aí? O que estão fazendo? Me soltem, seus idiotas. É uma ordem. Darkonda. Confortável. Eu vou destruir você. Eu duvido. Como vê, meu amigo? Você vai sofrer alguns ajustes. Agora diga... 5, 4, 3, 2, 1... Rangers, in space! And controls to outer space now. Flying higher than ever before. Rangers, in space! Go, Power Rangers! In space! Go, Power Rangers! Go, Power Rangers! Go, Power Rangers! Power Rangers! A VINGANÇA DO ESPECTRO NEGRO Terminou, Darkonda! Missão cumprida! Eclitor nunca vai esquecer que deve lealdade só ao Senhor Espectro Negro, o Grande Monarca do Mal! Excelente! Precisamos destruir os Rangers e o planeta precioso deles! Ninguém sequestra a Astronema sem pagar caro por isso! Preste atenção! Eu estou prestando! Professor, com o devido respeito, por que o senhor nos traz toda noite para pegar alienígena? É que até agora nós só conseguimos pegar resfriado! Paciência! 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 O que é, professor? Um alienígena? É meleca? Não! Eu queimei a minha língua com o Marshmallow! Ainda bem! Asteroide! Paciência! Valeu! Está vindo direto para a Terra! Ilegal! Rapazes, vocês não compreendem! Isso é horrível! É uma catástrofe! E se esse asteroide atingir a Terra, vai destruir tudo! É tão grande que a força dele é mais poderosa do que várias bombas de hidrogênio! E o impacto seria terrível! Seria tão terrível que a Terra deixaria de existir em poucos instantes! Depressa! 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 Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Acabar! Estamos em rota de colisão. Vamos bater em alguma coisa bem crum. Manobra de evasão! O que foi isso? Parece um asteroide. Escapamos de um acidente por pouco. Vocês têm uma coisa que pertence a mim. Revolva um astronema e eu pouparei vocês. Ela não pertence a ninguém. Você a sequestrou. E caso não tenha reparado, seu asteroide não acertou. É claro! Ele está indo para a Terra! Ai, 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 ai! Ele está certo! Vocês têm que fazer alguma coisa, Windus! Mudem o curso para pegarmos os asteroides. Falou. Canalizem energia para os lasers da nave. Vamos explodir essa coisa em pedacinhos. Lasers prontos para disparar. Tudo bem. T.J., chega mais perto. T.J., chega mais perto. Distância perfeita. Disparar! Não funcionou. Temos que chegar mais perto. Venham, eu tive uma ideia. Fique com o Alpha. Tudo bem. Cuidado! Tudo bem, podemos armar daqui. Precisamos colocar esses detonadores na superfície deste asteroide. Tomara que funcione. Tem que funcionar. Nós temos pouco tempo. Esses dois são os últimos. Temos companhia. São naves. Protejam-se. Rangers! Darkonda! Peguem eles! Vocês três cuidam das naves. Entenderam? Falou. Toma, T.J., boa sorte. Valeu. Vamos, precisamos dos mega veículos. Coloque alguns metros de distância. Eu cuidarei deles. Falou. Eu espero que isso funcione. Depressa, precisam de nós no asteroide. Mega V4 pronto para partir. Mega V5 pronto. Vamos nessa! Arme essa também. Eu te dou cobertura. Cuidado! Arme essa também. Arme essa também. Beleza, vamos! Nave inimiga atrás! Eu cuido dessa. Uma já foi. Tem outra à sua direita. Deixa comigo. É a minha vez. É, as naves já eram. Valeu, Carlos. T.J., como está aí? Tudo pronto, Andrews. Só temos alguns segundos. Beleza. Mega V1! Mega V3! Legal. Vamos sair daqui. Vamos. Mega V1. Preparar para partir. Aperta o cinto de segurança. É! Essa foi por foco. Funcionou? Não. Não funcionou, não. Vejam. As explosões não fizeram nenhum arranhão no asteroide. Devemos usar o Mega Viajante. E o Delta Megazord. Impacto com a Terra iminente. Tem que ficar nos lembrando disso? Tem que haver alguma coisa que possamos fazer. E tenho. Espectro Negro mandou esse asteroide. Isso significa que foi programado para atingir a Terra. Eu posso entrar na Fortaleza e reprogramá-lo. O quê? Eu passei quase toda a minha vida inteira tentando achar você. Eu não quero perdê-la de novo. Pode ser nossa única chance. Tudo bem. O que faremos primeiro? Ultra Secreto. Olha ele! O comandante! O porquê? Comandante Norquist! Comandante! Comandante! Tem que falar com ele! Não podem falar com ele! Vocês entenderam? É uma emergência nacional! É uma emergência municipal! Que emergência é essa? Tem um asteroide enorme vindo direto para a Terra! Ai! Tudo bem. Eu estou a bordo. Estou indo para a sala de controle principal. Vou conferir de lá. Estou no computador. Detectando o asteroide. Encontrei. Agora. Astronema! Estou no computador. Estou melhor de mim. Estou melhor do que antes. E que aconteceu? Estou melhor do que nunca. Mas isso disse que tenha sido um Epic em toda a sua alma! Estou melhor do que nunca. Descortado. Eu não devia ter deixado ela voltar. Você não teve escolha. Power Rangers. Há um asteroide vindo na direção da Terra. Precisamos de sua ajuda. São os únicos que podem detê-lo. Se estiverem ouvindo, por favor, ajudem. Precisamos ter mais uma chance. Os Megazordes. Power Rangers. Há um asteroide vindo na direção da Terra. Precisamos de sua ajuda. Por favor, silêncio. Cidadãos da Alameda dos Anjos e do Mundo, eu tenho notícias horríveis. O enorme asteroide está em rota de colisão com a Terra. Todos os países do mundo já foram alertados. Estamos fazendo tudo o que podemos. Explorando todas as possibilidades para evitar essa catástrofe. Uma catástrofe igual a que aconteceu com o nosso planeta há 65 milhões de anos. Um asteroide de esse tamanho viajando a essa velocidade atingirá a Terra e os efeitos serão devastadores. O impacto formará uma nuvem de poeira na água que cobrirá o planeta inteiro, bloqueando a luz solar que é necessária para manter a vida. Muitas plantas morrerão. Os cientistas acreditam que isso possa ter causado a extinção dos dinossauros. O que é que ele está acontecendo? Professor Fenômenos? Sim, o que é? Caso o mundo seja destruído, o que os telespectadores devem fazer? Eles devem estar... em pânico! Astro Megasort, ativado! Todos os Hortes na direção do asteroide! Muito bem, transformação do Mega Viajante! Propulsores, ativado! Força total! Beleza, vamos bater nesse asteroide e alterar a rota dele! Vamos acabar com ele! Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um! Nos ferramos! Eu quero a minha mamãe! Espaço-nave, é de experimentar! Apresentem-se à entrada! Atenção, todos os guardas! Apresentem-se à entrada! Não! Que perca! É perfeita! O quê? Podemos ir para o espaço antes que o asteroide atinja a Terra! Peraí, o senhor tá achando que eu vou entrar nessa coisinha e ir para o espaço? A menos que você esteja querendo ser dizimado pelo asteroide! Demoro! Vamos, depressa! Hoje é o dia perfeito para a destruição! Hahahaha! Hahahaha! Aaaaaay! Aaaaaaay! Aaaaaaay! Estamos sem força. Continua. Por que o senhor traz a gente aqui toda noite pra ficar caçando alienígenas? Porque até agora a gente só conseguiu pegar... Deixa eu tentar de novo. Só que vai. Foi mal. Esse canal esqueceu a fala de novo. Ai! Ai! Ai!